Boa família, dessa vez eu vim de uma forma diferente aqui, depois de tudo isso. Conversei com o psicólogo ontem, conversei hoje. Estou bem mais feliz, bem mais aliviado. Primeiramente eu queria pedir desculpa pra Mel pela exposição, por ter rebatido crítica, coisa que era mentira, algo do tipo. Pedi desculpa pra ela, pra família dela, pras amigas dela. Pedi desculpa pros fãs, pra quem sentiu lesado com alguma atitude minha que eu tomei na hora da raiva, na hora da explosão. Eu sou assim, agora eu to controlando, já busquei ajuda e vou buscar mais. E o psicólogo não é só pra doido, mano. Eu achava que era só pra doido. Mas ele vai te dar gatilhos de controlar as situações, de controlar as suas emoções, suas tristezas, suas raivas. Lidando melhor com a sua vida e com as pessoas que você ama principalmente. Tá bom? E é isso. E é isso. Buscando melhorar e pedir desculpa pro Léo ainda ter exposto a doença dele, não queria ter feito isso, foi um momento de raiva ali. E é isso, família.